Olá meus amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo, olha aqui, olha ela, a minha caba azul, a molada Gente, olha aqui o que eu ganhei aqui, de presente, olha, me disse, não é um presente bom aqui, olha Aí agora então, bora comigo, porque presente tem que usar, né, então eu vou aqui cuidar aqui, empolgar aqui o meu pé de limão, que é para poder jogar o remédio Essa parte aqui de baixo, eu já cortei quatro coisas, esse lado aqui Porque eu sou dessas, né, eu vou cortando aqui de ragazinho, aí ficou na parte onde eu não alcanço mais, aí agora que eu, eu subo aí em cima da mesa E vou aqui, ó, aparando aqui o gás, o gás mais fino vai no tesouro, o gás mais grosso vai lá debaixo mesmo Com a tesoura Com a tesoura não, com o facão Não vai ter o pé ali em cima, né mãe? Não, lá ainda tem um ali Aqui, mãe, já é chinelo Aí aqui, gente, eu estou cortando, eu estou de corte aí para vocês, né Porque não dá para eu ficar de frente não, porque eu estou com medo da mesa quebrar Segundo a Maria Janice, que corre isso, né Janice? Da mesa quebrada Aqui, gente, a pior, esse pé de limão, ele está com muita coisa E aí eu estou posando ele aqui E aí, Janice, tu podia vir para cá a canela de sarinha, mas porque tu tem as pernas grandes Do jeito que a mãe é baixada, não vai dar Essa tesoura aqui, gente, dá para eu dar um trato nela Dá uma amolada nela, porque ela não está atorando como se diz Aqui é essa ponta Pensando o quê? Eu vou atar em uma pessoa para me empolgar meu pé de limão O povo não tem tempo O povo acha que eu moro longe Mas, rapaz, eu não sou doida, eu não sou doida Meu pai chega aí, já está trepado aí, ele vai tratar toda a nossa mãe Ele não dá jeito Gente, esse pé de limão está com uma praga tão grande, de lagarça Que não é normal, eu preciso dar um jeito Isso cansa, viu? Eu pensei que isso não cansava, não Mas, Rony, está ficando bonitinho, meu pé de limão? Está nisso? Não desce aí, não, não quero Será que está aí, sim? Será na chinela, menina? Está bem do outro lado Agora é no facão, gente Eu vou cortar ali Baixo ali E agora que ela está recomeçou, menina Que ainda tem a cor para me cortar para o outro lado Não, a tarde toda não Só o suficiente Não bora, Janice, puxar a mesa para cá A senhora me cuida para puxar aí Puxa só, gente É porque É porque ela é eu Uhul É, porra Agora tu faz um pouquinho Gente, eu já estou por carro aqui Vou do outro lado Do pé de limão já Tem um gai que é meio duro Se a gente cortar Aí Cansa um pouquinho o braço A gente A gente só está vendendo limão E aqui os limões recaindo Menino está apanhando E os outros ali apanhando as coisas Aí acabou Só jogar aqui O remédio Porque, olha O pé de limão está sacado de ferrugem Que é uma doença que dá, né Nas frutas cítricas Entre outras Aí eu estou Aqui, olha Como vocês viram Eu só aparo Só as pontinhas mesmo Só para poder Dar uma limpada Aí vai broiar Quando broiar Aí já nasce As folhas limpas Oi amor Vamos buscar o facão Para queimar Vamos Aqui também dá mais uma Embaixada Agora vai ser o facão Gente, eu já dei uma finalizada Naquele pé de limão ali, né Que é aquele da Leoma E o pé de limão maior Aí agora eu estou Por cá Já neste daqui Para poder dar uma finalizada Para poder Depois de jogar os remédios Hoje eu vou jogar Aqui nos pés de limão E quando for amanhã Nos pés de caju Lá do lado da horta também Porque eles estão florando, né E aí eu preciso E aí eu preciso jogar O remédio lá também Para ver se o fruto está melhor Aqui eu estou desgalhando E olha Está cheio de Desses negocinhos aqui Preto E aí eu vou jogar um remédio aqui Estou dando uma desbastada aqui nele E sempre fica esses raios Que crepe, sulfão Eu já comecei com a tesoura E o parceiro Estou com o facão mesmo Oi mãe Gente aí aqui Já terminei Já as portas aí Como vocês viram Eu não sei fazer direito Mas eu fiz o marromeno Aí agora aqui Eu vou botar aqui O meu inseticida caseiro Aqui Para acabar com Essas coisas Que tem no meu pé de limão Que dá em toda fruta cítica Aí aqui dentro desse balde Eu tenho isso aqui Que é folha de ninho Eu coloquei ontem Aqui de moio Folha de ninho E um pacote de fumo Aí aqui agora Eu vou colocar o óleo Que é o óleo de cozinha mesmo Que é para dar aquele tempero É não gente Porque é bom também E um pouco de detergente Detergente neutro Aí aqui gente Aqui também Eu vou mostrar para vocês Meu outro presente Que eu ganhei Pensa um negócio bom Ó Minha bomba Que eu vou inaugurar hoje É que eu vou coar aqui Nessa vazia Que é para não Passar a cor Para entupiar a bomba Só isso aqui gente A gente tem que fazer Durante três dias seguidos Sabe? A bomba Como é que funciona essa bomba? É agora eu vou Botar todo o líquido aqui dentro Bom No ano passado gente Meu pé de limão Estava tudo assim também Sabe? Estava tudo cheio de coisa Aí eu peguei Aí eu peguei Uma bomba aqui Emprestada Do vizinho E fiz essa mesma mistura Joguei Neles Tudinho Ó Diminuiu 100% E aí agora Está aqui eu Fazendo de novo Sempre caiu um pouquinho De fora Estou colocando Na panela O horário ideal Gente Para jogar É no final da tarde Sabe? Eu achei ela boa Porque Menina Botou aqui do lado Pronto Aí é que agora Gente Olha só Aguar aqui Acabando Eu vou subir para cima Mandei Eu vou subir para cima Para cortar os gais E agora Eu vou subir para cima Para me aguar Esse aqui espanta A abelha preta Olha Tudo quanto é de inseto É Eles são Dá uma lavada Nas folhas E diminui Esse negócio Da fuma E a lagarra Que acaba também Porque olha aqui Deu uma praga De lagarra Que não foi normal Aloca Nessa folha Pode jogar no pé Não Pode Pode A folha seca Pode Agora eu vou subir Para cima Aí agora Gente Eu vou me desistir Porque o pé de limão É meio alto Aí eu vou ter que dar Uma subida O bom é que a bombazinha Pequena Aí não é muito pesada Ela só é 5 litros A bola é esse aqui Também é o que pode E aqui já estou Agora é aqui em cima Jogando De cima para baixo E a abelha preta Aqui já está vazando Deixa ele se embora Não é muito 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 Só com baixo Só com baixo Bota dentro Que é melhor Jogar aqui, bem jogado, se não, não acaba a bicha. Agora o seguinte, estamos botando aqui, está do outro jeito, o Antônio está bobeando aí e eu só estou separando na mesa aqui, jogando remolho, lavando, molhando bem molhadinha as coisas, quando a ponteira é menor, é melhor para a gente jogar, mas aqui o pé de limão é grande, esse aqui é grande, vai entrar para os outros ali, que é o menor. Gente, a terra minha aqui está ali, eu vou botar por esse aqui, esse aqui, ele é melhor para fazer porque ele é mais baixo, queria fazer mais hoje, mas não já dá tempo não, porque vai ter que ficar para outro dia, o de lá dentro da horta, tem os pés de caju também, para não jogar o carro médio, remédio é assim, esses remédios de fazer é bom. O limão aqui é bem grandão. Aqui é o seguinte, aqui não tem tempo ruim não, aqui dá para fazer todo o serviço, de tudo a gente faz um pouquinho, aquilo que a gente não sabe, a gente vai aprendendo, a gente vai pegando com aprendizado e aquela coisa, a gente só aprende fazendo, a gente não tem que ter medo de encarar as coisas não, tem que encarar mesmo de frente. E aí eu não sei nem ter muita jardinagem não, tá gente? Eu vou ver aqui, não sei se ficou bom, não sei se ficou bonito, eu quero saber o que eu fiz, diga aí um bocado nisso. E aí eu vou fazendo aqui devagarzinho, porque eu pensar que não, eu tenho feito tudo. E agradecendo, meu carinho, de todos vocês, a companhia, e é isso aí, foi mais um vídeo aqui, né, no canal, Janaína Margarina, mulher, que gosta de trabalhar, que eu gosto. É isso aí gente, tchau, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, espero por vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí, e deixa o seu like aí, né, para estar me ajudando a fortalecer aqui o canal, né. E é isso aí, tchau.